Comer com a receita do almoço, eu usei o que? Alho, cebola, pra dourar no azeite. Usei pimentão, usei tomate. Eu não sou de usar tomate, como todo mundo já sabe. Mas eu usei, porque não tinha como. Leite de coco. Aí eu temperei o camarão com limão e sal, apenas. Coloquei uma batata, pra render mesmo, que tinha pouco camarão. Camarão sete barbas. E assim, pode colocar chuchu, cenoura, seu critério. Aí aqui tem tomate, pimentão, cebola, um pouco de coentro e cebolinha. E o camarão sete barbas aqui. Receita rápida, prática, almocinho de hoje. Com gripe e tudo, a textura do camarão. Tá, deixa eu ver aqui. Hum, tá boa aqui, ó. Pequeno, mas tá bom. O vídeo completo de 17 minutos tá lá no YouTube, que deu 17 minutos e pouco. Tá nóis na vida com o Gatá. Não consigo subir no... Nem no Facebook, nem no Instagram, não deixa. Nem no TikTok, eu não consegui, mas tudo bem. Então, entra lá no YouTube e dá tudo certo. Aproveita e se inscreve no canal. Mas é o almocinho de hoje. Com o arrozinho que sobrou de ontem. Arrozinho, abóbora e cenoura. Fazer uma saladinha e já era. Ali, uma olhada de coco que eu pensei que fosse usar, não precisou. É esse o almocinho de hoje. É o que temos pra hoje, né? Aquele camarão grande, que eu gosto, o rosa, o VG. Caro. Não rolou. Mas esse aqui tá ótimo. Todo mundo come, ninguém reclama. Joga uma pimenta ou a farinha. Ah, coloquei uma pimentinha dentro de moça também. Pimenta dentro de moça, coloquei... É o básico, né? Alho. Durei o alho com a cebola. Um azeite de DND. Aí depois já entrei com a batata, pra dar aquela dourada também. Eu queria ela um pouco dura mesmo. Eu queria com um pedaço. Depois eu entrei com o tomate e o pimentão. Aí já entrei... Dei uma dourada e já entrei com o leite de coco. Dei uma lavadinha aqui, usei. Claro, não joguei fora. Lavei aqui o restante aqui, que eu não sou obrigada. O camarão eu temperei só com sal e limão, mais nada. Às vezes eu coloco o alho, mas dessa vez eu não coloquei. Aí depois entrei com o coentro e a cebolinha congelada. Coloquei aqui. E ficou tudo bom. Tá uma delícia. Foi basicamente isso. O camarão, ele mudou de cor, tá bom. Essa era três minutos, cinco minutos, não. Colocou, mudou de cor, perfeito. Senão ele fica borrachudo. Aqui caberia também o chuchu e a cenoura. Tem cenoura, mas eu não coloquei. O chuchu não tem realmente. E a batata, ela fica com gosto do molho. E coloquei a pimentinha dentro de moça. Aí se quiser colocar um outro tempero, fica a critério. Porque isso é uma coisa muito particular. É o almocinho de hoje, terça-feira. Com a gripe pegando solta aqui. Eu brigando com ela, mas deu tudo certo no final.